Vem mulher pro castelo branco Se estou em baile na quebra, bebê agita As colega aqui o TBS e o bebê vai te buscar Ela se amarra na peça, nunca lhe vem se interessar E dá pedido na família pra brotar Ela senta na pista de marginal, joga e deixa os clipes Tá ficando mal, homem já de sábado na tela é foda Ela faz de um jeito fenomenal, mas com ela não dá pra se relacionar Sai, bota vem aqui mozão, curte ao vivo, vamos marular Fala, fala gostoso no pai, te deixa como um TV tem pra tu lembrar Vem mulher pro castelo branco Bota vem aqui mozão, curte ao vivo, vamos marular Fala, fala gostoso no pai, me deixa como um TV tem pra tu lembrar Vem mulher pro castelo branco Na esquina de casa a novinha me olhou No insta, me insta o que eu Ela gostou do pretinho, tá na cara e suja Sabe que o suami sempre bate no castelo branco Sempre que na estrompa bate um desejo fortão E te convida pra nós dois logo se pegar Te revela Vem mulher pro castelo branco Desce aí, jogue esse puto pro castelo Desce aí, eu sei que tu não se dá Mostra aí, pela 2 só perto do cano Faz o tag-it, faz o tag-it, faz o tag-it Balança, balança, bloque Balança, balança, bloque Amostra, só espirã, que, que, o, tá forte Balança, balança, bloque Amostra, só espirã, que, que, o, tá forte Amostra, só espirã, que, o, tá forte Amostra, só espirã, que, o, tá forte Foi depois da burra da tarde que eu comprei o mel, tá novo Passei lá na boca, peguei minha carga de novo Tô subindo o morroco, mel, tá na bandoleira Pra enguiçar os alemão, que a chuva tá mais de ponteira Foi emguiçar os alemão, que achou que eu tava de bobeira Lembra, 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 troca E hoje eu tô disposto, tô doidinho pra testar O meu beijota novo Lembra, pra troca E hoje eu tô disposto, tô doido pra enfim Que salva, mas te me atende de novo Lembra, pra troca E hoje eu tô disposto, tô doidinho pra testar O meu beijota novo Lembra, pra troca E hoje eu tô disposto, tô doido pra enfim Morena tatuada do cabelo enrolado Hoje nós vai fuder na onda do baseado Te levo pra minha casa pra tu ver o que que eu faço Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo Eu vou te levar pra treta, eu vou te tacar o caralho Eu vou te levar pra treta, eu vou te tacar o caralho Se tudo é mole é vapo, na buceta é vapo, vapo Se tudo é mole é vapo, na buceta é vapo, vapo Se tudo é mole é vapo, na buceta é vapo, vapo Se tudo é mole é vapo, na buceta é vapo, vapo O tempo do baile lá da favela é só, clube jogou no de cor O tempo do baile lá da favela é só, clube jogou no de cor Pouca de quatro, na cama, empato, parede se revela piranha Pouca de quatro, na cama, empato, parede se revela piranha A fim de te penetrar, libera A fim de te machucar, boceta é vapo A fim de te penetrar, libera 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 Piranha meteu carro, piranha meteu carro Os olhos se tomou barra, na cama se revela Piranha meteu carro, piranha meteu carro Os olhos se tomou barra, na cama se revela Os olhos se demam, os olhos se revelam Passar, 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 você tá na pica Passar, 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 você tá na pica Passar, 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 você tá na pica E o resumo tu já sabe como é Pronto, tá na base, Julinha, Julinha A revoada menima, três e com mulher Às vinte e vinte foi pra pinta O seu destino é bebê, brota na paz e bebê, hoje quem vai te comer é os amiguinhos de PT O seu destino é bebê, brota na paz e bebê, hoje quem vai te comer Eu conheço um lugar, que eu tenho que tomar nem mamar Na viela, vielinha, arrastei de lado, sua calcinha empurra o caralho Na tua xota, onda do verdinho, que você goza Na viela, vielinha, arrastei de lado, sua calcinha empurra o caralho Na tua xota, onda do verdinho, que você goza Na viela, vielinha, arrastei de lado, sua calcinha empurra o caralho Na tua xota, onda do verdinho, que você goza Mais um dia que ela não sai, agora que terminou, o que me te segura Felicidade é ser livre, independência é liberdade, ela só quer paz E aí, pergunta pra ela, hein? Novinha, eu quero te ver contente, pode dançar E aí, pergunta pra ela, hein? Novinha, eu quero te ver contente, pode dançar E aí, pergunta pra ela, hein? E aí, pergunta pra ela, hein? Na tua xota, onda do verdinho, que você goza E aí, pergunta pra ela, hein? Na tua xota, onda do verdinho, que você goza E aí, pergunta pra ela, hein? Na tua xota, onda do verdinho, que você goza Que se foda a quarentena, ela só quer foder pelado Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz Então arrasta, a xereca nos faz É proibido, é no sigilo assim, ninguém atrapalha É proibido, é no sigilo assim, ninguém atrapalha Então arrasta, a xereca nos faz 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 Faz um dia que ela não sai Agora que termina, é com a gente se aburra Felicidade é ser livre, independência é liberdade E a raça que é paz E aí, você joga pra ela, hein? Na vida eu quero te ver contente, pode dançar Vem, moleque, gente, não Na vida eu quero te ver contente, pode dançar Quando o drab e bate, bate, a gata quer jogar Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o drab e bate, 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 bate Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Quando o drab e bate, 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 a gata quer jogar Vivendozinho, clandestino, Rizem, Rizem é privado Organizando a tropa trans, a chama, fute a nitirana Tá louca de uísque, quer se envolver com os fachos Que se foda a quarentena, ela só quer foder pelada Então arrasta, a xereca nos facha Então arrasta, a xereca nos facha Então arrasta, a xereca nos facha É proibida, é no sigilo, assim ninguém atrapalha Então arrasta, a xereca nos facha 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 Legenda Adriana Zanotto